Aqui galera, só pra mostrar pra vocês a continuidade aqui rapidinho, esse é flash Eu procurei aqui o quebra-onda Essa garrafa aqui não vai ficar legal, não deu diâmetro Tá vendo? Aí eu falei, vou colocar esse aqui, ó Também não dá o diâmetro, ó Tá vendo? Nem assim ela tem que ficar presa no meio da caixa O que que é o quebra-onda? Já expliquei Aquele fluxo de água que tiver, por exemplo, 50% de água Tiver lá e o carro frear e a água vir com toda a pancadona aqui pra frente Pode causar acidente, né? Ou então fazer o carro freou e parar onde não deve Aí eu achei uma capa de CD, ó Toda de plástico, né? Meio acrílico, meio plástico É o que eu vou fazer o quebra-onda Tá vendo aqui, ó? Já coloquei aqui o engate rápido, ó Coloquei por dentro, tá vendo lá? Aqui, vai ficar... Olha que já tá... As tiras... Tá vendo aí as tiras? Olha lá Ó A bomba ali As tiras, ó Pra prender Eu dei mole, cara Era pra fazer... Começar desse lado aqui Ainda bem que a bomba aqui é só furar, né? Furar e prender a bomba Eu já saí colando Aí tive que pegar essa parte que era de lá Passar pra cá Mas tudo bem A ordem dos fatores não vai alterar o produto Por quê? Porque eu tinha que colocar o engate rápido O que é o engate rápido? Pra quem não sabe Você coloca uma mangueira aqui, ó Abre aqui Encaixa a mangueira Depois vem com isso aqui e aperta a mangueira Aí vem aqui, ó E, ó Chega aqui e encaixa, ó É que tá molhada a cola ainda Vem aqui, ó Tá, encheu a caixa d'água Se aqui você pressiona Vai fazer um barulho Encheu a caixa d'água Você vai, aperta Entendeu, ó Ó, ó Aperta Tira Aqui é a mangueira Aí aqui, beleza Aqui fica o bico Ele vai ficar apontado mais ou menos assim, ó Meio na diagonal Entendeu? Porque assim não dá Por causa da Kombi No fundo da Kombi Assim também pode entornar a água Apesar que bota a tampa Vou botar a medida na diagonal Vou botar a tampa Tá vendo? E é isso aí Dessa caixa você pode fazer Quanto você quiser Por quê? Uma caixa d'água dessa, brother Dessa não De acrílico por aí Geralmente vende de Santa Catarina E tal, esses lugares É 300 pratos É caro pra caramba Você pega um cano de 150 Que é um diâmetro legal Entendeu? Não fica tão aparente Fica bem protegido Porque a Kombi Ela é além de ser alta Ela é funda, né? E você faz duas dessas Essa daí equivale Creio eu Que uns 20, 22 litros Eu vou fazer essa daí A primeira Deixa entrar mais um money Aí dessa Eu vou colocar Outra do lado Vai ficar uns 40 litros De água potável E no meio da Kombi Por causa das longarinas Tá vendo? Eu prendi aqui Ó Tá vendo? Aqui dá lugar pra duas A Kombi Desce Ó Aqui dá pra botar duas Essa vai ficar Colada lá Depois eu ponho Trago essa pra cá Por causa Disso aqui E ponho a outra No lugar dessa Essa vai vir Tem que vir pra frente Por causa da Onde vai encher E lá Aqui ó No meio da Kombi Eu ponho outra Pra ser a água Marrom Ou a água Que vem da bica O banheiro Não vai precisar Por quê? Porque o banheiro O banheiro Ele É Pote É um porta-pote De 20 litros É um porta-pote De 20 litros Você pode usar ele Tranquilão E Que que acontece? E descartar ele Num lugar Correto Entendeu? Então é isso aí É um videozinho rápido Pra vocês verem O sistema da caixa d'água Não esqueçam do Quebra-ondas Olha só Tá vendo? Eu vou colocar ele aqui Tá vendo? Eu vou encaixar ele aqui Ele vai ficar no meio Da caixa d'água Vou fazer um buraco Aqui também Tá vendo? Ele vai passar Vou aumentar isso aqui Aumentar isso aqui Ele vai ficar encaixado Pressionado lá dentro Mais cola E aqui Pra que? Porque Já expliquei Quando a água Vim E o Olha lá Ficou bem Quando a água Vim Quando a água Vim A água Tá O carro parou Aí a água Vem Bum Pode Sofrer uma força Vamos dizer É força centrífuga Ele vai parar E a água vai Pressionar o carro Pra frente O cara Para aqui O carro para ali Por causa Das caixas de água Entende? Então é É praticamente obrigatório Fazer o quebra-ondas Beleza? Então tá então Aqui ó Já falei pra vocês Eu fiz uma parte elétrica Aqui Quando não tiver Radiação solar Quando eu ligar Esse disjuntor Já até botei o nome Alternador Iluminação Barra bomba Inversor Esses dois são extras Se Deus quiser Já vai permitir Já vê Já vê Esses dois aqui Apesar do inversor Se eu desligar Uma vez Se eu desligar tudo Eu vou botar Separado Geladeira Entendeu? Geladeira Aí esse aqui Eu resfriar Caso dê algum probleminha Beleza? Entendeu? Aí não tá Tá chovendo Vou viajar lá Pra Argentina Igual minha filha quer Se Deus quiser Se ele permitir Eu e a Stephanie Minha filha mais velha A gente vai de motorhome Pra Argentina Ué Todo mundo vai Por que eu não posso Pensar e ir Aí não tem sol Eu ligo aqui Aí ali O motor Do carro Vai Alimentar A bateria estacionária Vocês podem observar Que eu vou ligar de novo Vou ligar aqui Olha lá a voltagem Mexe com a voltagem Tá vendo? Entendeu? Mexe com a voltagem Tá vendo? É porque Como o sol tá de Graças a Deus Hoje foi de De rachar Beleza? Então é isso aí Vou fazer o quebra onda Agora Encaixar no lugar E fazer o furinho Ali de ligar a bomba Então tá aí Serra copo Tudo direitinho Então tá galera Um abraço pra vocês Quando tiver tudo legal Eu vou terminar De mostrar o vídeo Ligando Saindo água Beleza? Agora eu vou botar o O quebra onda Beleza? Então tá então Um abraço Fica com Deus